Jornal Agora é Sério, estamos aqui na favela junina, nessa terça-feira, dia 27, 18 horas, ao som de ave maria, olha só Ao som de ave maria que toca todo, todos os dias, às 18 horas, recebemos uma informação de uma fonte do governo E essas casas populares, esses barracos construídos com dinheiro do povo, olha só, aqui na praça do Corpo Seco Onde hoje virou moradia dessas pessoas invisíveis, invisíveis para o governo e para algumas pessoas dessa cidade Olha só, os moradores de rua que já estão morando aqui, na gominha deles, e aí irmão, firmeza? Tranquilidade, Vi? E aí, e a rapaziada? A rapaziada está aí sempre no dia a dia do trabalhar, né? Pode crer, né mano? Que virou a gominha de vocês mesmo, né mano? Porque a gente, um precisamos do outro, e sempre no próximo, eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela rapaziada aqui Eu sei que eu achei um negócio parecido aí, vai ter um... Você ouviu, né? Você ouviu o barulhinho da música aí? É, então De ave maria? Tomara que ave maria te ajude A rapaziada aí, a Suzy, mais um morador aí, Suzy, quanto tempo vocês estão aqui? É, um mês Já vai fazer mais de um mês que vocês estão aqui, é... morando aqui nesse barraquinho aqui, né mano? É, o prefeito autorizou, mas ficar daí... agora não sei, né? Suzy, a primeira vez vocês foram retirados porque vocês ficavam ali, né? Olha lá, tá chegando mais um ano aí Vocês ficavam ali naquele banquinho da praça É Aí arrancaram vocês dali Aí agora... Ficavam na rodoviária Aí ficaram na rodoviária Aí agora vocês estão aqui nessa casinha Vocês acham que se tiver alguma festa aqui Existe a necessidade de tirar vocês daqui? Não, 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 não Eu acho que deveria ter jogado pelo menos um bom É, ainda tem que levar pra outro lugar, né mano? Se tirar vocês daqui vai pra onde? É... Vocês vão ser despejados? Não, não, não vão ser despejados aqui Nós temos que morar na rua, mano Se tirar vocês daqui vocês vão pra onde? Eu vou pra rua, mano Hã? Eu vou na calçada Quer dizer, a casinha que vocês ganharam A casinha popular que vocês ganharam Não tá durando nem um mês Vocês já podem ser despejados? Não Com certeza O Júnior veio com o Jefferson hoje aí Ficam embaçando Derrubaram os fios aqui O cara deixou tudo aberto ainda Mas se tirar vocês daqui vocês vão pra onde? Não, não vão pra rua, mano Não tem lugar pra ir? Não, não tem lugar pra morar Não tem lugar pra ir? Hoje vocês estão passando esse veneno aí Esse frio, pelo menos vocês estão tendo o cantinho de vocês aí, né? Com certeza Sempre junto, né? Tão ajudando o outro E na hora que tirar vocês daqui vocês vão pra onde? Portanto aí, essa rapaziada que tá morando Nesse barraquinho aqui Já faz um mês Correm o risco de serem despejados Olha só Existe um boato grande Informações aí Que essas pessoas vão serem Despejadas e vão voltar pra rua Vão voltar pra rua Os moradores aqui Olha só Que por enquanto Tá passando essas noites de frio Intenso Aqui nesse barraquinho E possivelmente vão ser despejados Vamos acompanhar aí A trajetória Desses moradores que já moram há um mês Nesse barraquinho aqui A luta está difícil Mas não posso desistir Depois da tempestade Flores voltam a surgir Mas quando a tempestade Demora a passar A vida te aparece fora do lugar Não perca fé em Deus Fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai Brilhar E essa luz vai refletir E essa luz vai refletir Na nossa estrada Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao após Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu de dia feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé Vá na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz Fortalecer Vivendo aprendi que é só fazer por merecer Tchau 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 Tchau